E aí, gente? Como vocês estão? Começando mais um vídeo e hoje, simplesmente, um dos meus rappers de animes favoritos. É um magazine que faz muito tempo que eu não trago aqui pro canal, até porque, bom, eu não tava trazendo nenhum rap aí pro canal. Você tá ligado que, desde sempre, MH é um dos que eu mais curto e ele lançou dois raps, cara, muito curiosos. Um que é Puts Animes, acho que também por conta de tudo que tava acontecendo, dessas tretas aí de Haluca, sei lá quem, digo. E aí, ele lançou um Puts Animes, eu quero ver como que vai ser isso, porque se tiver farpas dos animes, dos personagens, vai ser muito bom. E ele também lançou um do Miles Morales, porque saiu um filme novo, o Homem-Aranha, lá no Aranhaverso, né, que, inclusive, não sei se vocês viram, mas eu ainda não vi e, provavelmente, eu não vou assistir, eu vou deixar pra assistir em live, mas, enfim, vamos aqui ouvir. E, cara, eu tô ansiosa pra ver como que tá, porque faz muito tempo que eu não ouço o MH, muito tempo mesmo, esses tempos eu tava ouvindo mais, por exemplo, o Eldan, e também é um dos meus favoritos de anime, mas também ele tá lançando uns raps autorais, não sei se vocês viram, tipo assim, sem ser de conteúdo de anime, tá ligado? E eu curto muito, então, bom, é isso aí, vamos lá, porque estou ansiosa, porque, cara, sempre é muito bom ouvir MHZ, então, heróis, vamos lá. Ok, vamos nessa produção do monstro Sidney Scassio. Realmente. Olha! 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 Caraca! Caraca! Nossa! Caraca! Caraca! Vai aí! Nível hard! Caraca! 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 Que foda! Caraca! 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 Nunca vi esse! Caraca! Nossa! Caraca! 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 Eu te amo! Eu meia rap! Que foda! Caraca! Que foda! Eu te amo! Que foda! Morreu, que fita Que fita Caraca, moleque Como pode? Passa o tempo O cara não consegue ficar ruim Nossa Em Mega Rap, você tem o meu coração Não tem como Cara, é impossível Esse cara é ridículo, eu juro Não é possível um negócio desse Cara, e eu quero ver Eu tô um pouquinho curiosa porque Eu não lembro nem no primeiro Aranha Verso Do primeiro filme que eu assisti Então o segundo, tipo Eu não sei como vai ser, se é do primeiro ou do segundo A batidinha Ah, lembrei Lá é ele Nossa, lembrei Ah, mas isso é do segundo? Eu não lembro disso Acho que sim, né? Caraca, que da hora Cara, essa vibezinha Ficou muito da hora Ele não conta Cara, eu gostei muito dessa vibezinha Mas calma Cara, ficou muito da hora Essa vibezinha Que foda Continua Ai, que legal Cara, é incrível Não tem como Em Mega Rap Nunca decepciona Esse cara Ele é bizarro Tipo assim Quando eu falo que ele é um dos meus favoritos Ele é um dos meus favoritos Porque além de, tipo, da letra Igual ele falou ali Eu consegui lembrar das coisas do primeiro filme Na verdade, tipo assim Eu lembro de algumas coisas do primeiro filme Do Miles Morales Mas eu não lembro se Aí teve coisa do segundo Eu acho que teve Porque aquelas cenas de todo mundo assim, tá ligado? Do Homem-Aranha Eu não lembro de ter assistido no primeiro filme Mas também a minha memória é uma merda Então talvez seja Mas ou não Não sei Ele colocou um continua Não sei Mas enfim Achei muito da hora Essa vibezinha do segundo Mais calminha Porque a voz do MH fica muito da hora A voz e o ritmo Ela fica muito da hora Mesmo ele fazendo muito puto Um speed muito foda E ao mesmo tempo Fica muito bom Quando ele faz o mais calminho Sabe? Eu curto muito também Não sei vocês Eu curti muito Essa segunda Mas cara A primeira Moleque Que você amassou num nível Esse puto anime Isso ficou muito foda E claro Ele sabe que ele já ganhou meu coração Só colocando o Natsu Tipo assim Eu acho que eu sou a única fã do Natsu De tudo Tá ligado? Então bom Inclusive Olha aqui Tá vendo? Tapete do Natsu Agora aqui Eu tô de do Natsu Pois é meus amigos Eu vou ficar com isso aqui Até quando eu ficar velha Vocês têm noção disso? Nem eu Eu acho que eu vou ter canal Até eu ser velha Então eu acho que vocês Talvez me assistam Não sei Vocês vão me assistir? Eu espero que sim Inclusive nada a ver Mas falando de velha O pessoal sempre fala Que eu pareço ser mais velha Eu acho que eu comecei o canal Quando eu tinha 16 ou 17 anos Se eu não me engano E agora eu tenho 20 Aí agora vai ter os comentários Falando que é fic Que eu tenho 35 anos Eu odeio vocês Brincadeira Mas enfim Gente Ficou muito foda Saudades muito Por favor MH Lance mais raps para nós Porque eu estava morrendo de saudade Cara Esses ficaram muito fodas E é isso aí Eu espero que vocês tenham curtido Esse foi o vídeo de hoje Então só resta esperar MHzinho lançar mais E cara Me comentem aí embaixo O que vocês acham De trazer o Danzinho Aqui pro canal também Mano É o Dan Ele é um dos caras Que eu estou mais ouvindo Ultimamente também E estou ouvindo as músicas Olha a balada aqui atrás Eita Ele é um dos que eu estou ouvindo Bastante ultimamente também Porque como eu disse Ele tem uma vibe Também parecida com o do MH Assim no quesito de tipo Não ser só sobre a história Do personagem E eu curto muito isso também E ele está lançando Umas músicas autorais Eu não sei se vocês viram É o Dan também E cara Eu estou ouvindo pra caramba Então se vocês quiserem Ele está lançando Uns últimos raps aí também De anime Eu sei que não é 100% focado E tal Mas eu acho da hora Cara O El Dan é muito foda Então comenta aí embaixo O que vocês acham É isso aí Comenta aí outras sugestões Se você puder Já deixa o like Se inscrever no canal É isso aí Até o próximo vídeo Bye